Música O Autopotor está começando direto em Niterói, aqui no Rio de Janeiro, onde a gente vai mostrar atrações, atrações que começam aqui a partir do Renault Captur, no modelo 1.6, com seu câmbio CVT. Então a gente estreia esse carro aqui no programa, e eu espero que você curta a nossa matéria. Música Então a gente está diante aqui do novo Renault Captur, na versão 1.6, um carro que do lado de fora se parece muito com o 2.0, e se você observar bem, praticamente nenhuma definição visual para o modelo topo da gama, é claro. A rodagem do carro, aro 17, então vai ter uma certa desconfiança, tem que encontrar o 2.0, e 1.6 a Renault conseguiu entender que esse visual é bacana para os dois tipos de consumidores, que compram um carro como esse, e olha, se você entender como esse carro foi construído, você observa da seguinte maneira, olha esse capu em forma de murro, como ele desce aqui, e tem uma busca que ressalta com o black piano, o frontal do carro. Esse capu, na minha opinião, ele conseguiu ser mais bonito, aliás, o europeu ganhou essa reestilização, essa pegada visual. É claro que no 2.0 a Renault privilegia um pouco mais de acabamento, mas aqui no 1.6, quando a gente entrar dentro do carro, é que você vai ver umas diferenças legais e importantes. A Renault fica devendo, inclusive, um banco elétrico para esse tipo de automóvel, porque o que acontece é que a mulherada, quando compra um carro como esse, principalmente, ela quer essa sensação de altura, quando você tem um banco que lembra muito o Senic, nessa posta onde você consegue ter uma posição ponto H do motorista muito elevado, e um volante bem em cima de você, dando aquela impressão de que você está num carro super confortável. Então, essa pegada, digamos, de monovolume, que todo mundo está comprando, todo mundo está vivendo monovolume, SUV e crossover. Aqui dentro, se a gente mergulha um pouco mais, vai ver o capricho da alavanca de marcha, porque eles conseguiram fazer uma alavanca muito legal. Se você observar aqui, eu mostro aqui, Ivo, o acabamento é muito joia. Esse câmbio é um câmbio CVT, como eu já falei, derivado do Kicks, nesse motor 1.6, que é 118 cavalos com gasolina, 120 com etanol. Então, o Capitol tem essa cabine, que tem um pouco de plástico em sua lateral, mas tem um acabamento, onde você observa, não é um couro, é um tecido sintético, que dá um acabamento melhor, o pano de porta, junto com o black piano também. Uma maçaneta cromada, para essa versão topo da gama. O estilo, é um estilo que está agradando, porque se você for para o quadro de instrumentos, vai ver a pulsão do odômetro digital. E aqui atrás, quando a gente sai para mostrar um pouco o carro, a gente descobre alguns elementos muito legais. Um bagageiro gigante, que é, gente, o seguinte, um porta-malas de 437 litros. Algo que é relevante na hora de você comprar um crossover ou um SUV compacto, é ter espaço no bagageiro para você fazer algumas viagens. Então, a Renault entrega essa possibilidade de um bagageiro saliente, eu diria, até a gente apresentar um automóvel, que tem uma traseira bastante imponente. Eu não podia esquecer também de falar da chave do tipo cartão, né? Que desde o Megane e do Fluence, a gente conhece essa chave, que ela é eficiente e é um charme, eu considero. Então, espero que você tenha curtido um pouco mais do Captor, porque a gente vai também mostrar impressões durante esse momento que a gente grava aqui no Rio de Janeiro, com o apoio dessa turma da Mateo. Foi legal. A gente está aqui diante do... Renault Captor na versão 1.6, carro bem praticamente completo, com milianave e toda a tecnologia que entrega a Renault, porque ela entrega um pouco de simplicidade, comodismo, porque quem compra um SUV quer um carro mais cômodo, quer um meio de transporte mais confortável, mais urbano. Essa proposta aqui de conhecer um pouco mais da mecânica 1.6 com o câmbio CVT é uma mesma transmissão que equipa o Nissan Kicks da Aliança, Renault-Nissan, lembrando que o Kicks tem um motor não igual a essa geração mais atual do Renault, que é a geração SCS, motor já equipa o Logan e o Sandero. E, pelo que eu estou percebendo aqui, digo a vocês, em relação ao 2.0, eu optaria por esse 1.6 aqui, por várias razões. A transmissão é uma delas. Segundo, a maneira do motor emprestar para você o conforto de retomada. é completamente diferente do 2.0 litros, onde você grita muito, porque o câmbio tem 4 marchas e é uma coisa prima, legítima do Duster. Tanto é que o Duster, na versão, acho que em todas as versões, vai ganhar esse motor e essa transmissão logo, logo. E aqui você tem esse mimo do controlador digital, onde apresenta a... o Adolab digital, né? Estava conversando comigo aqui, e eu estou de olho no trânsito, de olho no odômetro, respeitando o limite de velocidade aqui na ponte Rio Niterói, nesse test drive que acontece aqui na capital fluminense. Então, a gente está circulando um pouco com o Capiton, que entrega isso aqui. Olha, a ergonomia é um ponto muito forte, porque olha como eu me movo muito pouco para poder tocar no rádio. Nesse Media Nave aqui, que é um negócio que já está muito bem aceito pelo mercado, as pessoas que passaram a comprar Logan e Sandero, por exemplo, exigiam Media Nave, o Oroch, principalmente, que é a picape da Renault, que também oferece. Eles conseguiram imprimir um pouco mais de velocidade processual que isso aqui, ficou legal. É que eu não curto muito o SUV, não, né? Mas se é para optar por um, esse aqui entraria na minha lista. E a gente vai mostrar detalhes do que vem por aí na Volkswagen, que é o novo Polo. Na Europa ele já foi apresentado. Olha, essa versão GT ficou muito legal e é a mais esportiva. Então, confira. Longe do mercado brasileiro, desde 2015, quando deixou de ser vendido, ele volta renovado. A Volkswagen apresentou na Alemanha a sexta geração do Polo, que será produzida e vendida no Brasil ainda este ano. Construído sobre a mesma plataforma da última geração do Golf e também do Audi A3 Sedan, o novo Polo ficará posicionado acima do Gol, Up e Fox e abaixo do Golf. Ele chega maior em sua sexta geração com 4,5 metros. O porta-malas cresceu para 351 litros, um aumento em relação à quinta geração que não foi vendida aqui no Brasil. A Volkswagen ainda não divulgou os detalhes da versão nacional, mas na Europa o novo Polo terá motorização variada, desde 1,0 MPI com apenas 65 cavalos até o 2,0 TSI de 200 cavalos de potência na versão GTI. No Brasil, os motores mais prováveis são 1,0 MPI de 82 cavalos de potência, 1,6 MSI de 120 cavalos e 1,0 TSI de 125. A versão GTI é outra dúvida para o mercado brasileiro. O exterior tem linhas conhecidas dos modelos da Volkswagen. O interior está modernizado. Na Europa, o Polo terá tela multimídia e a opção de painel de instrumentos totalmente digital. Há também ar-condicionado digital, recarga de smartphone sem fio, partida do motor por meio de botão, volante multifuncional e cores no painel central. A renovação faz parte de uma ofensiva de produtos para tentar recuperar parte do mercado perdido no Brasil. O tradicional campeão de vendas da marca Gol continuará no portfólio como opção abaixo do Polo. O novo Polo será lançado na América do Sul nos próximos meses para tentar devolver a Volkswagen a sua posição de liderança. Um programa que aborda os melhores carros não podia deixar de falar do novo Toyota Etios 2018. Com a nova frente, o Etios está com design repaginado, muito mais moderno e reestilizado. Eu gostei muito dessa mudança da Toyota. um painel de instrumentos com tela TFT de 4,2 polegadas. Cheio de funcionalidade, gente. Você precisa ir até um Toyolex mais perto de você e conhecer tudo o que o Etios 2018 tem para oferecer e aproveitar essa super oferta. Novo Etios 2018 Hatchease. 1.3 completo com parcelas de apenas 499. E olha, tem recompra garantida de 85% da tabela FIP. Ou saldo do carro, é claro. E você ainda leva as três primeiras revisões grátis com apenas R$123,00 na parcela. Leve também três anos de seguro. Toyolex, aonde você quer chegar. É isso aí. Pela vida, escolha um trânsito seguro. Já já no próximo bloco tem Nissan X-Trail e muito mais. Tchau. 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 A Nissan lançou o novo X-Trail 2018 e olha, esse crossover promete. Aliás, tem foco para o mercado brasileiro também. A Nissan, por enquanto, nega. O X-Trail acaba de receber novas mudanças visuais. Isso ocorreu durante a ação da Nissan na final da Champions League em Cardiff, no Reino Unido. Welcome to Cardiff. O crossover médio da montadora segue a mesma linha do Rogue, que nada mais é do que sua versão norte-americana. Esperanças de vê-lo no Brasil? Existem mínimas, mas existem. entre as mudanças, o novo Nissan X-Trail 2018 para essa grade V-Motion, com o formato mais espichado para baixo. Os para-choques também foram redesenhados. Novos faróis com luzes diurnas de LED, observe. E a rodagem, 18 polegadas. Do lado de dentro, há um volante multifuncional, com base achatada. Mesma proposta esportiva do Kicks. O porta-malas recebeu um incremento do volume. Agora são 565 litros. Contra os anteriores, 550. Entre os itens de série, o X-Trail 2018 adota um sistema de condução semi-autônomo. É o ProPilot, que consegue controlar a direção, aceleração e frenagem em pista única nas rodovias. Há também um sistema de frenagem de emergência, com reconhecimento de pedestre. Na gama de motores, 1.6 turbo da Nissan com 130 cv. Por lá também tem 1.6 turbo diesel de 163 cv e o 2.0 de 177 cv. A opção que viria para o Brasil, certamente, mais completa. Com câmbio automático cvt. A Nissan também disponibiliza a opção de tração dianteira ou nas quatro rodas. O X-Trail ficou charmoso, elegante e uma fatia de mercado onde há pouca atuação. Somente a do Compass, o RAV4 e a Honda está devendo a nova geração do CR-V. Pessoal, o futuro já chegou nos distribuidores Ford. Novo Ford Ka 2018 completão com ar, direção elétrica e comando de voz. O carro nota A em economia, com melhor custo-benefício da categoria. Parcelas que cabem no seu bolso e taxa zero. Conheça a melhor Ford Ranger de todos os tempos. 4x4, diesel, automática com diferencial traseiro, blocante. São certas airbags, direção elétrica progressiva e pense numa picape, viu? São cinco anos de garantia também para a Ranger. É a maior garantia da categoria. E tem mais. Leve o seu carro usado até a América ou Granvia, distribuidores Ford do Recife e região. E ele terá uma super avaliação na troca por um Ford zerinho. E olha só, na troca pelo K, o seu usado tem bônus de mil reais, gente. Bônus de mil reais. E na troca pela Ford Ranger tem até dez mil reais de bônus. Aproveita essa grande oportunidade. E lembre-se, na cidade somos todos pedestres. E já já a gente vai mostrar impressões do Mini Countman que aconteceu em Recife, o lançamento. E é claro, muito mais porque a gente tem uma entrevista também com o Rodrigo Novello, que ele comanda a operação da Mini no Brasil. E a gente está de volta agora no quadro de entrevistas para falar um pouco mais com o Rodrigo Novello, que ele comanda a operação da Mini no Brasil. Veja lá. A gente está aqui ao lado de Rodrigo Novello no lançamento do Countryman no Recife. Rodrigo, é uma proposta bem arrojada da Mini com essa nova geração do Countryman. Sem sombra de dúvidas, é um carro que a gente acredita muito, extremamente importante para a marca Mini no Brasil e no mundo em todo. É um carro de proporções maiores daquilo que a gente estava acostumado a ver dentro da marca Mini. Claro, como historicamente ele é um carro que ele é pensado de dentro para fora, então apesar dele ser muito compacto na sua parte externa, ele tem um enorme espaço interno que acomoda muito bem uma família, bagagens, etc. Nesse Wall 4, principalmente, Roda 19, então tem todo um aprocho para conquistar um consumidor que exige, principalmente, bem-estar a bordo. Essa é a proposta? Sem dúvida, essa é a proposta. Esse carro, ele vem muito rico em equipamentos e itens de série, então a gente pode destacar alguns equipamentos aqui como Head-Up Display, Som Hi-Fi Harman Kardon, tela de 8.8 polegadas com alta definição e 20 GB de HD para armazenar suas músicas preferidas. A gente tem também ar-condicionado digital do Ozone, bancos elétricos com ajuste de duas memórias, ou seja, é um carro com uma carga de equipamentos muito rica, então, para um cliente que busca algo diferenciado no mercado, eu acho que esse é um belíssimo produto. Nova plataforma e nova estrutura são atributos do novo Countryman que traz o motor 2.0 de 192 cavalos com uma atração e também um 1.5 turbo que esse é o motor 3 cilindros de entrada do modelo Cooper, então conheça um pouco mais do Mini e suas variáveis. Estilo, charme e esportividade são características que descrevem bem os carros da Mini. O novo Countryman, por exemplo, chega ao Brasil esbanjando beleza e muita eficiência na pista para conquistar ainda mais o público dos pequenos. A segunda geração do Mini Countryman chega com linhas mais modernas e o desenho mais arrojado. Olha só, os faróis que é uma característica da Mini estão fechados nesse segundo modelo. Outra coisa que a Mini manteve foi a linha de cintura mais elevada, outra característica da marca. Diferente do modelo antecessor, o novo Countryman mudou bastante e vem em três versões. Cooper, Cooper S e o Cooper S All 4. Entre as mudanças está a nova plataforma da mesma família usada em outros novos modelos do grupo BMW. A Camini ficou mais espaçosa e confortável. A posição de dirigir agrada, assim como a boa empunhadura do volante. O nível de acabamento e conforto do Mini são outro dos fatores que tiveram melhorias na comparação com a sua geração anterior. O painel está mais caprichado e charmoso. E os detalhes nos bancos e nas laterais das portas chamam a atenção. O encosto do banco traseiro agora é dividido em três partes, que torna o carro mais versátil para o dia a dia. O novo Countryman não deixa de transmitir a tão apreciada dirigibilidade dos carros da Mini. O modelo é equipado com duas opções de motores turbinados. A versão Cooper traz um três cilindros 1.5 associado ao câmbio de seis marchas que entrega 136 cv de potência com 200 km por hora de velocidade máxima. Tanto a Cooper S quanto a Cooper S ou Alphor usam propulsor quatro cilindros 2.0 de 192 cv de potência. Nessas duas configurações, a caixa automática é de oito marchas para quem tem um estilo de vida aventureiro. Como curte pegar uma estrada no fim de semana, o modelo é uma ótima pedida. Um programa que aborda os melhores carros não podia deixar de falar do novo Toyota Etios 2018. Com a nova frente, o Etios está com design repaginado, muito mais moderno e reestilizado. Eu gostei muito dessa mudança da Toyota. Um painel de instrumentos com tela TFT de 4,2 polegadas. Cheio de funcionalidade, gente. Você precisa ir até uma Toyolex mais perto de você e conhecer tudo o que o Etios 2018 tem para oferecer e aproveitar essa super oferta. Novo Etios 2018 RET-TIS 1.3 completo com parcelas de apenas R$ 499 e, olha, tem recompra garantida de 85% da tabela FIP ou saldo do carro, é claro. E você ainda leva as três primeiras revisões grátis com apenas R$ 123,00 da parcela. Leve também três anos de seguro. Toyolex, aonde você quer chegar. É isso aí. Pela vida, escolha um trânsito seguro. AutoMotor termina por aqui, mas continua no arroba joismorais, continua em nosso facebook.com barra joismoraisbr, em nosso canal do YouTube, gente, é fácil você encontrar a gente, joismorais.pe, tá aí na bio, se você for procurar no Instagram e também no Autorank. É super fácil você se inscrever, tá aqui no canto do vídeo, nosso canal do YouTube. Lembra você que lá tem os vídeos do programa e muito mais. Um abração, a gente se encontra e olha, fique ligado porque se tá com a gente, tá por dentro de tudo. Tchau. 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 Tchau.